E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Copa do Brasil aqui, porque a gente está ainda no meio da segunda fase do torneio, mas já teve história para mais de metro. Na primeira fase, os times mandantes têm a obrigação de vencer, mas eles são times de ranking menor, o visitante tem a vantagem no empate. Na segunda fase, aí não tem vantagem nenhuma. O manda é sorteado e tem que ganhar, nem que seja na disputa de pênaltis. E a gente já viu muita zebra acontecer. Vou falar algumas aqui, mas vou esquecer outras, tá? Então a gente já viu portuguesa carioca ganhar do CRB, juazeirense ganhar do Vasco, até a foto aqui da tela. A gente já viu o Mirasol eliminar o Grêmio, o Globo eliminar o Inter, selandense eliminar o Havaí, o Santos quase eliminado pelo Fluminense do Piauí. O São Paulo não dá para dizer que quase foi eliminado pelo Campinense, porque o São Paulo não passou muito susto. Mas o jogo foi um 0x0, em que se sai um gol do Campinense lá no final, o São Paulo teria um grande problema na mão. E tem mais zebras ali. Muita gente até pergunta, nossa, mas isso deve acontecer, eu estou em todo ano, todo ano tem zebra, é regulamento do campeonato. Mais ou menos. Um seguidor no Twitter até fez uma pesquisa, mandou isso para mim, se quem quiser ver, me manda uma mensagem depois que eu encaminho ali para você ver. Ele fez um levantamento de todas as temporadas da Copa do Brasil desde que adotou o regulamento atual. Nunca, na primeira fase, tantos times de divisões inferiores tinham eliminado os times de divisão superior. Ano passado, 2021, foi a temporada em que isso menos aconteceu. Então, até mostra que existe uma coisa de um fenômeno pontual ali deste ano, uma coisa que é um ponto fora da curva. Algumas coincidências podem ter se somado. Ainda assim, é muito recorrente aqui no futebol brasileiro. Times que às vezes são gigantes do futebol brasileiro, times que tem camisa pesada, que tem um orçamento muito grande, mesmo sendo times de série B, às vezes, tem um orçamento muito grande, caindo para times de divisões que às vezes não tem nem divisão nacional, não tem nem orçamento completo por ano inteiro. Vai jogar só estadual, às vezes pensa em jogar série D, mas nem tem um planejamento muito claro para essa série D, não pretende fazer uma série D tão competitiva assim. O que acontece? Por que isso é tão comum no futebol brasileiro? Porque em outros países até acontece de times de divisões inferiores ganharem de times de divisões superiores nas Copas. Sobretudo nas Copas que tem só jogos de ida, como em muitas fases da Copa do Rei, como na FA Cup em torneio inteiro. Mas, ainda assim, são times muitas vezes no máximo de terceira divisão ganhando do time da primeira. Ou então o time da quarta ganhando do time da segunda. Agora, no time da quarta, ou sem divisão nacional, que se ele vai chutando ali uma quinta divisão ganhando do time da primeira, isso já é bem mais raro. E acontece bastante por aqui. Além disso, acontece não só num fenômeno que, por exemplo, muitas vezes quando acontece na Europa, é aquele caso de um time que joga por uma bola, fica todo na defesa ali, o time da primeira divisão joga às vezes com o time reserva ou com o time misto, fica martelando, a bola não entra, daí num contra-ataque a bola entra, na disputa de pênaltis, num lance isolado. No Brasil não, muitas vezes os times de divisões inferiores dominam os jogos. A gente viu o primeiro tempo de Fluminense do Piauí e Santos, o Fluminense do Piauí dominou o Santos. Ferroviária e Vasco, o Vasco classificou, mas a Ferroviária dominou o Vasco. E Jazerense e Vasco também. Então, tem Globo e Inter. Então, a gente vê até que o time de divisão superior, de muito mais orçamento e muito mais peso na camisa, muitas vezes não consegue nem controlar o jogo. O que que acontece? Tem questão pontual, tem questão do regulamento, tem uma questão importante que é a motivação do time. O time de divisão inferior chega com uma disposição, com uma intensidade rara nesses jogos, porque eles vão ganhar uma cota de televisão muito maior a cada fase que você passa na Copa do Brasil. Então, passar por uma fase normalmente está vinculado a uma promessa de bicho muito poupudo para os jogadores ou até de recuperar atraso de salários. Então, o jogador entra lá com uma motivação extra. Além disso, é um time jogador de Série D, Série E, Série E não existe, mas seria de Estadual, ou de Série C, talvez. É a chance dele se destacar num jogo em rede nacional, chamar a atenção de algum clube maior e conseguir um contrato por um nível de futebol que ele não está acostumado a jogar. Então, ele pode fazer a vida dele ali, então ele joga com uma motivação muito grande. E a torcida também, muitas vezes a cidade se mobiliza em torno do jogo, faz ali no alto estádio, faz muita pressão. Ainda assim, a diferença de qualidade técnica deveria ser suficiente para estar acima disso. Um time da Série A ou mesmo da Série B, ele tem que ser técnica e taticamente tão superior ao time da Série C, da Série D, ou que nem divisão tem, a ponto de dominar o jogo. Se perder, que seja perdendo aquele jogo em uma bola, você ficou martelando, você jogou com um time misto, e daí foi difícil, os caras lá estavam se matando na defesa, tiravam todas, daí uma hora, num contra-ataque, uma bola alçada na área, a bola entra. Se for assim, ou vai para os pênaltis e perde, alguma coisa assim, mas não. Ou, vai, o juiz dá uma caseirada lá, né, aquelas coisas. Mas não, o time muitas vezes é dominado, ele se classifica no sufoco. E aí eu acho que tem a ver muito com a forma como os times, a maioria dos times brasileiros, não vou falar todos, são montados e a postura que eles têm quando entram em campo já previamente, que é uma coisa quase meio padrão. É claro que tem times que fogem a isso, e dos mais diferentes estilos, o Flamengo foge disso, o Palmeiras, mesmo tendo seu estilo mais conservador, ele tem uma ideia muito clara de controlar o jogo e ganhar o jogo sem passar muitos sustos. Mesmo quando ganha apertado, ali com o placar apertado, em geral não passa susto. Mas não é esse o comum. O comum mesmo nos times da Série A é, bom, é claramente não ter um aproveitamento máximo do seu potencial técnico, assim, eles são coletivamente, ainda são muito desfuncionais, coletivamente parece que sempre é um trabalho em andamento, nunca é um trabalho já que está dando frutos. Então são times mais bagunçados, muitas vezes, a gente cansa de ver isso, ainda mais nessa época de começo de ano, a gente ainda vê times que têm dificuldade de manter um foco, uma concentração durante 90 minutos, até por fragilidade coletiva, porque também um coletivo bem feito ajuda a manter o foco do time, uma coisa é muito ligada à outra. E a própria postura em campo, os times não entram em campo pensando assim, não, eu sou maior, eu sou o dono desse jogo, se você quiser ganhar de mim, vai ter que tentar ganhar no sufoco, vai ter que fazer a partida da vida, mas eu vou dominar o jogo, eu vou te intimidar porque eu sou mais forte. Isso não acontece, os times grandes, mesmo quando jogam em casa, muitas vezes eles jogam pensando e, ah, vamos acabar ganhando mais hora, menos hora, então vai jogando ali, se sai um gol depois, bom, agora a gente administra e está bom, não joga para tentar ganhar com um pouco mais de tranquilidade, matar o jogo, e quando joga fora de casa, joga achando que vai fazer um gol na hora que quiser, e quando faz também recua o time e fala assim, pronto, já fizemos o gol, agora eles não vão fazer mais. E fica tomando sufoco. A gente vê isso com muita frequência no futebol brasileiro, mesmo, daí não estou nem falando de Copa do Brasil, falando em campeonatos estaduais. A gente vê isso, muito isso acontece também nos campeonatos estaduais, com times da série A ou da série B, enfrentando times de série C, D ou sem divisão. Então, isso tem a ver com um trabalho coletivo mal feito, mal aproveitado. Isso faz com que a diferença técnica, a diferença tática, acaba sendo bem menor do que deveria, e a diferença técnica, no final das contas, ela acaba muitas vezes sendo igualada pela maior motivação do time menor. A motivação é importante, mas ela não deveria ser capaz de influenciar tão fortemente um jogo. O Globo não pode tomar 5x0 do Bahia, 5x0 do Ceará, 4x0 do ABC, e depois ganha do Inter do jeito que ganhou. O Inter, ou o Globo, o Globo quando toma aquelas goleadas, ou o Globo jogou partidas muito abaixo da crítica, dentro do seu potencial, e contra o Inter se achou um pouquinho, ou o Inter permitiu que só uma injeção de motivação extra que o Globo teve fosse suficiente para o Globo ganhar do Inter do jeito que ganhou. 2x0, e se tivesse que sair mais gols, seria do Globo, não do Inter. O Inter só teve uma finalização certa no jogo inteiro. Então, esse excesso de derrotas ou de tropeços de times grandes contra times sem divisão, time de Série D, tem que ser pensado. Claro que tem casos que até dá para considerar que é um time de Série C, de Série D, mas ele é um time um pouco acima da média. Eu até considero, por exemplo, Ferroviária e Mirassol, que a Ferroviária que deu trabalho para o Vasco e o Mirassol que ganhou do Grêmio, até são times que tem um trabalho de base forte, tem empresário que bota dinheiro, e no estadual já dá trabalho para time grande já faz tempo. Então, até dá para considerar que sejam times que, mesmo que estão em divisões inferiores, eles têm um nível de trabalho que dá para compreender que ele dá trabalho para um time mais forte. E até são times que, em algum momento, podem subir de divisão. O Mirassol dá C para B, e a Ferroviária era favoritíssima para ir da AD para C ano passado e acabou caindo nos pênaltis para o Atlético Cearense. Mas, são casos isolados. A maioria dos casos é um time grande que está se deixando dominar por um time claramente muito inferior, em que ele deveria ter uma autoridade maior sobre o jogo. E essa autoridade se trabalha também. Essa autoridade não é só ter um jogador melhor, essa autoridade é postura em campo, é organização tática, é não deixar com que, simplesmente, um time um pouco mais intenso, um pouco mais motivado, te supere em tantos outros aspectos. Porque, se você estiver organizado taticamente e aproveitar bem o seu potencial técnico, a maior correria que o adversário pode montar, essa correria vai bater no muro, porque seu time está organizado, toca a bola, impõe o seu ritmo, e o outro time pode correr à vontade. Não vai conseguir. E não é isso que acontece. Os times brasileiros deixam que a correria vençam eles. E isso tem que ser... Isso não é só... Ah, e porque o jogador não está querendo correr, não é só motivação. Isso também é um trabalho coletivo mal feito. Muitos de trabalhos em começo de temporada, mas alguns já poderiam ter dado mais fruto, sim. E isso tem que ser cobrado, sim. Porque esse tipo de fenômeno é legal quando acontece do ponto de vista da diversão. O legal das Copas é justamente essa imprevisibilidade, essas zebras. Mas, assim, analisando racionalmente em relação ao jogo jogado, não pode tanto time grande assim que está sendo eliminado por times de divisões inferiores, por mais que... Eu, particularmente, adoro. Quando isso acontece, acho muito legal, tudo. Mas, pensando em bons trabalhos esportivos feitos pelos clubes, não é o normal, não. Tá bom? Mas é isso. Então, se você gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, dá joinha para baixo. Se inscreve no canal aqui da ESPN Brasil. Clica no sininho para receber a notificação. E salva a playlist. Está com um livro aqui para ver mais vídeos aqui. E eu falando de futebol nacional, toda terça e toda sexta. Tá bom? Tchau, tchau.